Salve salve Illuminati na área, trazendo mais um vídeo para o canal, dessa vez trazendo uma análise e algumas teorias do que é esperado a próxima temporada de Invencível, no caso a segunda, hoje acabou de sair o trailer da segunda temporada da animação, então, vindo mais rápido que o vento vermelho, eu decidi trazer uma pequena análise de pontos importantes do trailer, comentando o que pode ser e o que deve acontecer, já aviso que esse vídeo pode ter spoilers do que vai acontecer na segunda temporada, então, não diga que eu não avisei, sem enrolação, me segue em todas as redes sociais, arroba oilooficial, recado dado, bora pro vídeo. O ponto interessante, é que já no início da temporada, Mark vai acabar o ensino médio, isso também é algo que ocorre bem rápido nos quadrinhos, mas o que mais me chamou a atenção, é que Mark estava no meio de algum tipo de campo de batalha, com alguns corpos espalhados, esses corpos provavelmente são, os Magma Knights, um grupo inimigo de Invencível, que tem relação com o Doutor Sísmico, que apareceu na primeira temporada, eles são seres que vivem embaixo da terra, e são liderados por uma mulher de magma chamada Vulcânica, é bom ver que eles foram introduzidos nessa temporada, acho que até um pouco antes do que acontece na HQ, mas eu não me recordo bem a ordem certa, mas eles provavelmente vão servir como vilões secundários da temporada, Na cena 2, temos Invencível dizendo que alguém não sabe do que ele é capaz, nessa cena pela iluminação, e uma cena que vai aparecer depois, deve ser o Invencível discutindo e fazendo uma pequena ameaça ao Darkwing, e você me pergunta, esse maluco não morreu na primeira temporada? Sim, ele morreu por um Omni-Man, mas esse é o segundo Darkwing, que era o pupilo do Darkwing original, Esse Darkwing segundo, tem a habilidade de entrar em um mundo paralelo, chamado de Shadowverse, e pode levar pessoas para lá, e prender essas pessoas nesse universo, e Invencível deve acabar parando nesse universo assim como nos quadrinhos. Temos um pequeno corte, e é mostrado para a gente uma cidade destruída, esse não é o universo que assistimos, e sim outro universo, eu sei disso por causa do cara que está na frente, ele não vira a cara pra gente, mas pela roupa, é o Angstrom Levy, que é capaz de saltar em dimensão em dimensão, e nessa dimensão Invencível, aceita se aliar com seu pai, e controlar o mundo, E depois tem uma cena de Debbie chorando por causa de Nolan, isso já no universo que assistimos. Temos algumas cenas rápidas de vilões atacando a cidade, e Invencível segurando um prédio, não dá pra saber de imediato, mas eu acredito que essa cena seja um flashback da luta contra o Omni-Man, ou alguém contando a sua visão sobre os acontecimentos, já que o cenário parece bastante, mas também pode ser apenas uma luta nova. E depois temos uma cena do Doutor Sísmico, quebrando um prédio, e alguém, acredito que o Imortal, dizendo que não luta com amigos, porque costuma vencer. Essa cena do Imortal vs Invencível, eu acertei alguns meses atrás, quando tinha lançado aquele pequeno mini teaser do Invencível com o Alien, e lá em um papel nesse vídeo, tinha uma página sobre essa luta. Essa luta, ao menos no período em que a série se passa, não existe nos quadrinhos, então, é uma luta totalmente nova, e eu tô curioso pra saber o desenrolar dela, já que o Imortal só luta com o Invencível nos quadrinhos, quando o Invencível já está muito mais experiente, então nem tem muita graça. Algumas cenas aparecem, como o Invencível socando o Doutor Sísmico, mas a que mais me chama a atenção, é da cidade envolvida em um globo. Eu, pessoalmente, não me recordo de nada disso no macaque, mas a coloração lembra bastante o planeta dos Taksans, que são bastante recorrente dos quadrinhos. Talvez seja eles voltando, ou tentando se estabelecer no mundo normal. Seria bem interessante essa mudança, mas também pode ser obra de algum vilão. Depois, temos uma cena de Atom Eve, atacando e dizendo que não se importa de salvar as pessoas, e outra voz dizendo que as pessoas tentam matar eles todos os dias. Pelo tom da voz, eu acredito que seja o Rex explode, conversando com alguém, que eu acredito que seja o Imortal, o Robô ou o Menina Monstro. Depois, temos uma cena, onde Invencível espanca os gêmeos Mauler. Nesse ponto, já é próximo da transição de Agstron-Levy para um vilão, visto que o local se parece com o Amazém, onde Invencível lutou com os irmãos e acabou causando uma explosão, que defumou o Anglestone nos quadrinhos, e fez com que ele jurasse vingança ao Invencível. Vemos algumas cenas de voz, uma delas me chamou a atenção. Bem-vindo, filho daquele que acabou com o meu marido. Acredito que essa seja a esposa do Vento Vermelho, ou talvez a esposa do Aquaros, visto que nos quadrinhos, ele acaba conhecendo ela, e quase tendo que se casar com a mesma. Também teve outra voz falando que era um super-herói humano normal. Eu não consegui identificar, mas eu acredito que seja o Bulletproof, que talvez tenha sido questionado sobre seus poderes, visto que seus poderes se parecem com o de Invencível e de Omni-Man, então pode ter suspeitas dele ser um Viltrumita, ou algo do tipo. Depois de todas as vozes, finalmente parece o Tadeus, o líder da coalizão de planetas, que vai spoiler, também é um Viltrumita, assim como Invencível e Omni-Man, que largou seu posto de Viltron, e traiu seu povo ao matar a Gal, o líder de Viltron. E por fim, temos uma cena de Omni-Man aparecendo, e dizendo algo como, você deveria ter morrido ao nascer. Bem, essa cena com certeza, ou é uma visão de Mark, ou se passa em outra realidade, visto que o Omni-Man não usa mais a roupa de herói, após ele sair do planeta, e mesmo que ele voltasse e usasse, não iria falar uma coisa dessa, já que ele tem todo um arco de redenção, e ele sair do planeta chorando, por quase ter matado Mark. Então com certeza é um desses dois, ou uma versão alternativa de Omni-Man, ou uma visão de Mark. Bem, acredito que seja isso. Ao decorrer dos dias, deve aparecer mais coisa, e também junto com o trailer, saiu um trailer do episódio especial de Atom Eve, que eu pretendo assistir e fazer uma análise, assim como eu fiz com os episódios de Invencível na primeira temporada. Bem, e vocês, o que esperam dessa temporada? Tem alguma teoria, ou algum ponto a falar? Se sim, deixe aí nos comentários, e deposita seu like aí embaixo para fortalecer o canal. Recado dado, até a próxima! E aí E aí